É espioso, mas é prazeroso. Amém! 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 Jesus não disse pra mim, Jesus não disse pra você que seria fácil. Vocês estão, há muitos anos já, mas estão ingressando em dupla. Olha bem, eu tenho, irmãos, e se que eu sei a suceder, são muitos anos já nessa caminhada. E nessa caminhada foram espinhos, foram pedradas, foram situações difíceis que muita gente olha, mas não vai. Mas Jesus olha pra você e ele vai sim. Eu sou ele que me conhece. Alguns irmãos que me conhecem, conhecem a minha história, sabem que não foi fácil. Mas estou aqui pra glória de Deus. Eu não precisei de cantar a música do mundo pra ser próspero. Eu não precisei de ir lá fora pra alcançar prosperidade, sabe por quê? Deus é o Deus que cuida. Deus é o Deus que vai cuidar. Deus é o Deus que faz a porta e vai prosperar. Seu caminho, o nome de Jesus de Nazário. Amém, glória a Deus. Eita, glória.